Olá, meus queridos! Tudo bom com vocês? Olha só, eu fiquei um mês inteiro sem as redes sociais e olha no que deu! Olá, meus queridos! Tudo bom com você? Olha só, gente, eu anunciei há um tempo atrás, falei um pouco sobre esse meu problema com redes sociais, meu vício, na verdade. Se você não viu esse vídeo, acessa aqui, eu vou deixar o link aqui pra você. Estou pensando em abandonar as minhas redes sociais. E eu quero a sua opinião. Esse é o ponto de partida. E eu falei que eu estava pensando em abandonar as redes sociais. E, na verdade, lancei uma pergunta aí pra vocês sobre o que vocês achavam sobre isso, etc. Compartilhei um pouco sobre a minha experiência, quais eram as minhas dúvidas a respeito de tomar essa atitude ou não. E perguntei pra vocês o que vocês achavam. E, desde então, eu dei um tempo mesmo com as redes sociais, como eu disse que eu faria. Fiz uma última publicação nas minhas redes todas avisando que eu faria isso e onde as pessoas poderiam me encontrar, que, no caso, é meu blog, meu site, etc. De lá eu não saio, tá, gente? E aqui também não. Aqui eu sempre estou aqui, toda semana, toda quinta-feira estou aqui. Eu quero fazer esse vídeo agora, depois de um mês, pra contar pra vocês o que mudou, o que aconteceu. Pra quem não me conhece, eu sou a Paula Bressan, eu sou artista e trabalho pra multiplicar a arte através do seu crescimento, meu pequeno arteiro. Olha só, gente, eu sei quanto que as redes sociais é importante pro trabalho de um artista. Hoje em dia, a gente usa muitas redes sociais e a internet como um todo pra divulgar nosso trabalho, pra gerar vendas e etc. Se você não viu o vídeo onde eu falo sobre isso, você corre aqui e assiste. Eu não vou ficar me repetindo aqui do porquê que eu decidi parar. Mas eu tive uma grande surpresa. Muitas das dúvidas que eu tinha na época e os medos que eu tive na época em relação, por exemplo, a não vender, a diminuir as minhas vendas, porque é através da internet que eu faço as minhas vendas online, tanto dos meus cursos como do meu próprio trabalho. Agora, com novidade, que eu contei pra vocês na semana passada, das minhas obras de arte e da minha música. Enfim, eu faço as vendas através da internet. E um dos meus grandes medos era diminuir a visualização do meu conteúdo e etc. Bom, se você for visualizar os meus últimos vídeos aqui, você vai ver que teve uma queda no número de views. Mas isso não é porque eu saí das redes sociais. Isso é simplesmente porque, junto com isso, eu decidi também fazer uma experiência e não fazer anúncios nos meus vídeos, porque eu impulsiono todos os meus vídeos aqui do YouTube no dia em que ele é lançado. Então, se eu lanço ele na quinta-feira, na própria quinta-feira, eu rodo um anúncio. E aí, com esse anúncio, eu consigo chegar lá aos 100, 100 e poucos views naquele mesmo dia. E aí, a tendência daquele vídeo é voltar à média de views que ele tem por dia ao longo do tempo, podendo atingir números incríveis, como, por exemplo, eu tenho um vídeo, isso no meu primeiro canal, que já bateu mais de 150 mil views. Aqui nesse canal novo, eu tenho vídeos que já deu mais de 9 mil views. Então, assim, mas só que é devagarzinho, o trabalho de formiguinha, vídeo que vem crescendo. Então, eu fiz também um teste, aproveitei o fato de que eu ia abandonar as redes sociais e quis testar outras coisas também. Então, nos últimos 4 ou 5 vídeos, eu não fiz nenhum tipo de anúncio. Eu quero testar uma estratégia diferente, mas o mais importante disso tudo, gente, é entender o seguinte. Isso diminuiu as minhas vendas? Abandonando as redes sociais e não fazendo anúncios, diminuiu minhas vendas? Então, olha só, vou contar uma pequena história pra vocês. Que loucura que eu fiz. Eu até entrei em contato até com uma amiga e comentei com ela, porque nesses momentos a gente precisa contar com alguém, né? E contar a nossa história. Falei pra ela, olha, eu tô pensando em abandonar minhas redes sociais e tal. Ela meio que me apoiou. E aí eu falei, então, só que tem um porém. Eu estou a uma semana do meu novo lançamento, que era o meu novo livro. O livro Interativo, Como Iniciar na Carreira. Gente, eu fiquei com muito medo. Então, a primeira coisa que aconteceu depois de ter abandonado as redes sociais foi que eu fiquei com bastante medo de, assim, de fazer um lançamento desastroso. Que ninguém ia ver, ninguém ia comprar, como que eu ia contar pras pessoas. E eu confesso que, assim, no dia que eu coloquei no ar no site e etc., eu fiquei desesperada, assim, porque eu queria fazer um lançamento. Eu queria contar pra todo mundo, jogar em todas as redes sociais e fazer ficar naquele frenesi que a gente fica durante um lançamento. Eu queria fazer isso. Só que aí eu tinha acabado de dizer que eu ia sair das redes sociais pela minha sanidade. E eu fiquei com muito medo. Bom, lancei o livro. Para minha surpresa, eu não tive nenhum problema com as minhas vendas. Eu enviei o e-mail para as pessoas que já estavam esperando o livro. Essas pessoas que já estavam esperando compraram o livro. Uma coisa que eu tive dificuldade, uma pequena coisa que eu tive dificuldade foi o seguinte. Quis escolher uma plataforma para eu fazer, como ele é um e-book interativo, para fazer uma comunidade, onde eu fosse postar ali regularmente, etc. E eu não sabia muito por onde escolher. Eu escolhi a plataforma do Sparkle, que faz parte da plataforma minha de vendas, da Hotmart. E a pessoa que comprasse o livro, ela ganha um acesso para esse aplicativo. Ela baixa o aplicativo, ela pode entrar dentro dessa comunidade. E, enfim, lá vai ter um conteúdo gratuito meu, instrutivo e etc. E eu percebi que nem todas as pessoas, quer dizer, a maioria das pessoas que compraram o livro não entraram na plataforma. Então, talvez, se eu tivesse, por exemplo, um grupo fechado no Instagram, ou no Facebook, ou coisa do gênero, talvez eu tivesse mais adesão. Então, essa foi uma dificuldade. Mas, em relação às vendas, em relação ao contato das pessoas, não diminuiu em nada. Uma coisa que aconteceu também foi que eu passei a receber muitos e-mails de novo. Então, uma coisa que não estava mais acontecendo, porque antigamente eu recebia muitos e-mails das pessoas, me fazendo perguntas sobre a carreira, enfim, compartilhando qual era a necessidade delas. E eu começava um relacionamento através de e-mail. Isso tinha parado já há um bom tempo. E as pessoas tinham migrado para as redes sociais. Então, a maior parte das pessoas me encontravam por DM no Instagram e etc. E acontece que a conversa se tornava um pouco vazia. Eu acho que o e-mail tem ainda essa coisa de uma coisa mais séria. Então, a pessoa, quando entra em contato, é porque ela realmente quer alguma coisa. E aí, quando ela recebe uma resposta, ela vê aquela resposta como algo mais formal. Algo que ela deve tomar uma ação, né? E nas redes sociais isso não acontecia tanto. Então, voltei a ter mais contato com as pessoas através de e-mail. Comecei a receber mais e-mails das pessoas. O que foi um ponto super positivo. E isso também acabou gerando mais vendas. Porque muitas vezes a pessoa me fazia uma pergunta que eu tinha respondido em um curso ou que eu tinha respondido em um livro. E aí, eu encaminhava esse livro e acabava gerando a venda. Porque, gente, eu não sou vendedora. Eu sou artista. Então, a forma como eu vendo é uma forma orgânica, até mesmo no sentido de como eu ofereço. Então, a pessoa me manda uma pergunta. E se eu tiver essa resposta já feita, eu encaminho e falo, olha, eu respondi exatamente essa pergunta neste livro. Acho que você vai gostar. sai um caminho e aí acaba acontecendo a venda. Então, não é porque eu estou literalmente assim, ó, agora eu vou sentar aqui e vou vender. Não, eu estou respondendo as perguntas das pessoas. Então, assim, não diminuiu as minhas vendas. E por conta disso, gente, me sobrou tempo. Uma outra coisa que eu percebi assim, é que eu tinha mais tempo. Eu tinha mais tempo para eu focar em outras coisas. Feito isso, eu acabei me dedicando mais às minhas artes, né? A estudar mais, a desenvolver as minhas obras e etc. Acabei até dando um passo maior, assim. E, aliás, eu tenho uma novidade em breve com vocês. Eu recebi um convite muito bacana em relação às minhas obras, que vai ser algo muito legal. Mas eu conto para vocês quando eu puder. Então, eu estou trabalhando bastante com as minhas artes. Então, eu percebi também que o meu foco aumentou muito. E até mesmo, assim, aquele flow de criatividade aumentou muito também. Nos primeiros dias, eu percebia que eu ainda corri a mão, assim, para procurar celular. E hoje em dia, gente, eu acho que eu estou curada. Eu me sinto livre do celular. Às vezes, eu nem lembro onde está o celular. Se eu me perguntar agora onde está o meu celular, nesse momento, eu não faço ideia. Se eu larguei lá embaixo, se está aqui no escritório, eu não sei. Consegui, de fato, desligar do celular. E isso me trouxe mais foco. E consegui entrar nesse estado de flow. Eu percebo, gente, que esse estado de flow, que eu falo muito no meu curso Art Coaching 360, esse estado de flow, ele é algo que ele precisa de um tempo, sabe? Você não senta para trabalhar e já está em flow. Ai, olha, estou super criativo aqui em flow. Não. Você precisa de um tempo. Você precisa começar a organizar o seu espaço, pensar nas ideias que você tinha, começar, né, literalmente a fazer aquilo para o flow acontecer. E aí, sim, a inspiração vem e você começa a ter ideias e etc. E é muito legal. Eu começava a me organizar para fazer alguma coisa e eu já logo estava pensando, ah, eu preciso, poxa, vou postar isso. Ai, tenho que gravar aquilo. Ai, se eu fizer, ai, será que eu faço uma enquete? Ai, e nisso, o flow já foi. Porque eu não estou mais ali fazendo, sabe? Então, demanda um tempo para você entrar nesse estado onde as coisas estão fluindo e a sua criatividade está fluindo junto com o seu trabalho, etc. Como você trabalha num trabalho criativo. Então, ser interrompido o tempo inteiro por essa pressão que eu tinha de constantemente reportar o meu desenvolvimento, do meu trabalho, da minha carreira, etc. Porque você meio que é cobrado por isso, sabe? Todos os lugares que você procura na internet, falando sobre como ter um melhor desenvolvimento e desempenho nas redes sociais, como vender mais nas redes sociais, eles te dizem o quê? Que você precisa ter uma constância nas redes sociais. Você precisa fazer aquilo com constância. E para fazer aquilo com constância, quando você tem um storage de 24 horas, você tem que fazer todo santo dia, toda hora, toda hora mostrando e tal. E aquilo se torna um hábito. E aí, eu, sabe, me peguei nesse vício e hábito de tudo que eu estou fazendo, eu tenho que reportar aquilo. Então, isso causava o quê? Ele interrompia o meu fluxo de pensamentos, de criatividade, porque eu estava sempre com aquilo atrás. Então, disso aí, gente, eu estou curada. Literalmente. Então, foi muito positivo. Outra coisa que eu notei é que, ainda assim, eu continuo tendo os mesmos números vindo de redes sociais. No meu site, por exemplo, que eu imaginei que fosse diminuir, isso não aconteceu, continuou sendo o mesmo. Acredito que por quê? Porque como as minhas redes sociais, elas têm um vasto material ali, se você entrar no meu Instagram, tem foto até dizer chega. Elas não estão mais tão atualizadas, porque faz um mês que eu não posto. Mas tem coisa, né? Tem muita coisa ali. Então, as pessoas que encontrarem a minha conta, elas acabam encontrando o meu site também. Enfim, então isso não diminuiu. Talvez com o tempo diminua, não sei. Mas nunca foi também um número tão relevante para o meu site, meu trabalho, etc. Nunca foi. Eu sempre quis que fosse. E sempre me iludi que era. Porque tinham números altos dentro dessas redes. Então, por exemplo, no Instagram, com 9 mil seguidores. Então, assim, o meu desespero era chegar em 10 mil seguidores. Sabe aquelas coisas? Mas são números, assim, que não refletem nada. Não são pessoas que, de fato, acompanham o meu trabalho. Ou que vão comprar alguma coisa minha que tenha interesse nos meus quadros, na minha música, nos meus cursos. Ou nada. Então, na verdade, é uma ilusão eu acreditar que eu estava fazendo aquilo pelo meu trabalho. Não, não estava. Estava fazendo pelo like e pela visibilidade, assim. Mas nada além disso. Pode-se dizer também que as redes sociais constroem também uma certa relevância, assim, para o teu nome. Não nego isso. Mas eu não acredito que você precisa ficar loucamente fazendo o tempo inteiro a rede social para criar isso também. Então, uma das coisas que acabou acontecendo nesse meu período é que eu decidi encarar a minha parte de desenvolvimento de telas e etc. como algo profissional. Inclusive, hoje, eu terminei uma outra tela que, em breve, eu posto aqui para vocês também. Vou colocar disponível também a venda lá no site. E eu acho que o mais importante, gente, dessa história inteira é que eu tirei um peso das minhas costas. Aliás, falando nisso, agora eu tenho dor nas costas só porque eu estou fazendo muita coisa. Eu não estava nem acostumada a fazer tanta coisa. Estou pintando muito, fazendo muitas coisas, assim, fisicamente. Então, o peso nas costas que eu sentia, assim, da responsabilidade de produzir conteúdo, gente, é um peso grande. Eu fico até feliz em saber que isso não influencia tanto no meu trabalho quanto eu imaginava, porque agora eu vou poder ser muito mais produtiva no meu trabalho sem me ocupar tanto com as redes sociais. Vou voltar a postar? Não sei ainda, porque a questão comigo é o vício. Então, assim, quando eu me senti apta mesmo a voltar e postar só uma novidade minha e sair e continuar com a minha vida, daí eu volto a postar. Porque o problema é que eu posto e aí logo me vejo engajada com as perguntas das pessoas lá e aí eu acho que eu estou respondendo e aí eu quero já postar mais uma coisa porque as pessoas curtem imediatamente. Aí eu já começo a me sentir super bem sobre o que eu estou fazendo e aí já não quero mais sair nunca mais dali. E quando eu vi, eu perdi três horas dentro do Instagram, gente. Não pode, gente. Você sabe quantas horas... Sabe quanto que eu faço em três horas se eu estiver fazendo uma tela? Sabe? Tipo, é muito o trabalho e é muito tempo jogado fora. Então, ou se eu estiver gravando uma música ou, sabe, ou qualquer coisa, fazendo um vídeo para vocês. Quantos vídeos que eu não gravo em três horas? Sabe? Então, não. Voltei a ter mais foco e só vou voltar a postar nas redes sociais se eu sentir que eu consigo entrar lá, postar e sair fora. Ou então fazer uma das coisas que eu já estava começando a fazer antes que era o seguinte. Eu criei um programa dentro dos shortcuts no meu celular. Então, eu tinha os aplicativos instalados no celular e eu clicava nesse shortcut e escolhia uma foto e ele ia automaticamente para todas as minhas redes sociais. Aliás, eu posso ensinar vocês a fazer isso porque eu perdi um tempão para criar esse programa e depois acabei parando de postar nas redes sociais. Pessoal mais doida, gente. Mas se vocês quiserem, eu ensino a fazer isso. Então, talvez eu use esse programa, por exemplo, quando eu me sentir mais à vontade porque ele vai automaticamente de uma rede para outra, sabe? Você só vai clicando, clicando, dando ok e ele posta em todas as redes sociais e aí eu saio fora, entendeu? E deixar uma nota lá de alguma forma de que, assim, gente, não responda aqui porque eu não vou ver. Eu vou ver só lá, sabe? No meu site, blog, e-mail e etc. Enfim, essa foi a minha experiência de um mês. Então, se você está aí na dúvida também entre ficar ou não nas redes sociais por causa de trabalho, eu sei que para muitas pessoas que, por exemplo, trabalham exclusivamente com produção de conteúdo. Então, por exemplo, eu vou contar uma outra coisa que eu acabei de me recordar que eu perdi a oportunidade. Então, apareceu mais uma campanha para eu fazer, só que era nas redes sociais. Era no Instagram. E eu não pude fazer a campanha. Então, por quê? Porque eu decidi me ausentar e quando eu me ausento, eu me ausento mesmo, gente. Ganhando ou perdendo, eu vou manter a minha palavra. Então, foi algo que eu não pude fazer. Então, eu entendo que pessoas que trabalham com campanhas e etc. E tem que ter as redes sociais e tudo mais, é importante. Mas se você está fazendo isso só por conta de vendas e porque todo mundo fica falando essa coisa de venda, de venda, de venda. Gente, antes existiam... Vendas existem no mundo antes de existir ferrovias e rodovias no mundo. Já as pessoas compravam e vendiam umas das outras. Então, assim, se mesmo antes de existir internet, antes de existir carros, já existiam vendas, então você não depende de uma ferramenta só como as redes sociais para fazer venda. Igual tem gente que vai vender essa ideia para você e falar não, você precisa estar nas redes sociais porque senão você... O seu business, ele não vai para frente. É mentira isso, gente. É mentira. E é isso, gente. Foi isso que eu aprendi. Se esse vídeo fez sentido para você ou se você ganhou algo com ele, compartilhe com alguém que você acha que precisa também dessa mensagem, que também está na dúvida a respeito disso. Se você já passou por alguma experiência similar, deixe seu comentário aqui embaixo para crescer essa discussão aqui, esse tema. E é isso. Na semana que vem eu vou voltar e contar para vocês como que está sendo a produção do meu próximo quadro, tá bom? Um super beijo e até a semana que vem. E aí Quanto mais existo, mais eu sinto que quero ficar Esquecer o tempo no pensamento e me deixar levar Com seu jeito leve e sem cobranças Vem atropelando, baby O que fazer quando é impossível caminhar é maravilhoso Eu sinto que a